Os 20 prefeitos que compreendem a 10ª Delegacia de Serviço Militar foram empossados como presidentes das juntas dos municípios. O órgão é vinculado à Delegacia da Junta Militar que funciona em Tubarão e tem jurisdição sobre os municípios da região. A cerimônia é importante porque ela representa não só o compromisso dos prefeitos com a prestação de serviço com o cidadão, mas na área militar. Ele manter uma junta para que possa o seu cidadão ir à junta e cumprir o seu dever legal que é se alistar e prestar o serviço militar e reafirmando esse compromisso, esse apoio, essa parceria entre o governo federal e as prefeituras. As juntas militares também são importantes para a comunidade. Nosso trabalho é de fiscalizar essa execução do sistema, alimentação do sistema e o trabalho das juntas. Prestação de serviço, por exemplo, o cidadão que precisa retirar o passaporte, que não tem a documentação de serviço militar, ele procura a junta para regularizar sua situação. O cidadão que está completando 18 anos esse ano tem que procurar a junta do seu município para realizar o seu alistamento, cumprir o seu dever legal. A cerimônia foi composta por um juramento coletivo e a posse dos prefeitos às respectivas juntas militares.